Oh, podem entrar, podem entrar. Vocês chegam e batem a porta assim do nada, não dei conta que vocês estavam ali. Vou fingir que eu não estava a esperar aqui porque a gravação estava a funcionar mesmo dessa forma. Olha, como vocês podem ver aí no título, hoje eu vou vos apresentar a minha humilde mansão. Para quem não sabe, lá no Twitter descobriram que eu vivo numa mansão. Então, hoje eu resolvi apresentar para vocês a minha humilde mansão. Bem grande! Para começar, vamos fazer um tour pela minha casa. Melhor praça da minha mãe, porque eu ainda não tenho casa. Primeira coisa. Tateobra aqui em casa. Como eu falei, mansão, tateobra. Mansão, tateobra. Sempre tem algumas obras aí, né? É, ué. Olha, primeiro eu vou vos apresentar esse espaço aqui, que é um espaço de lazer. É um espaço para você não fazer nada, porque aqui eu não faço nada e nem presto atenção. Eu até nem sabia que na minha casa existe esse espaço. Esse pau aqui, esse pau que tá aqui, é pra, tipo, quando vê algum gatuno, né? Quando vê algum ladrão, você lhe dá já uma cara. Preparação pra bater um gatuno. Depois vamos aqui, viemos aqui. Eu não sei porquê, no YouTube, no YouTube, quando fazem esses vídeos assim. Olha, não sei o que, minha casa é tour. Eu também queria fazer, mas não tenho em casa, então vou fazer tour pela casa da minha mãe. Tá aqui, esse espaço aqui. Esse espaço, todo que vocês estão a ver aqui. E eu não vou censurar nada, porque essas roupas, todo pobre sempre estende roupa assim, né? E eu aqui fico... É varanda! Resumindo tudo, é uma varanda. Sentão, porra! Você pobre é triste, hein? Eu vou pra lutar contigo, xiii. Sentão, tô a gravar vídeo. É uma varanda. Pô, ela tá muito desarrumada, né? Tem aqui, essa banheira aqui. É banheira. Varanda, vem, 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 vem. A minha casa é repleta de espelhos, pra quem não sabe. Esse é um dos espelhos aqui. Você tá parecendo aí? Olha ele, ele é o câmera. É feinho, né? Eu só contrato feio, porque eu sou feio, então não posso contratar alguém bonito. Espelho, espelho meu. Será que existe alguém mais bonito no YouTube do que eu? Parece um boi de YouTubers, meu Deus. Até minha mente já falou. Tem, tem, tem. Viemos nesse canto aqui. Eu sei que tá bem escuro. Eu sou escuro. Aqui, esse espaço aqui. É outro espaço. Pô, o que que é isso? Onde a minha mãe senta, pra ficar ver os moços bonitos a passarem. Já falei que esse espaço é um espaço? Tá aqui, Marte. É um espaço. Porra, meu. Cozinhando mesmo, nem me contaram. Toma like, hein? Aqui é onde... Aqui é onde... Vou mentir que sou eu, né? Vou mentir que sou eu, pra... Pensaram que eu faço alguma coisa? Aqui é onde eu lavo a loja, sabe? E aí é o lixo da casa. Eu não sei porquê. Falei agora aí, é o lixo. Tá, me sente. Eu queria falar, se bem que eu devia também estar aí, porque eu sou um lixo, né? Então vamos continuar com o vídeo aqui. Literalmente, toda casa de rico tem sempre uma loja assim, desarrumada. E aí é mansão, mansão. Mansão nunca é arrumada. Porque eu vejo sempre nos vídeos dos youtubers que mansão nunca é arrumada. Então tá desarrumada um pouco. Aqui é outro local da minha casa, onde eu não faço praticamente nada. Onde eu só venho tirar essa grade pra gravar vídeo. E literalmente isso. E aqui é onde fica os pratos, a loja da casa. Esse prato aqui... Eu nem quero vos contar a história desse prato. Eu num dia tava com muita fome, mas muita fome mesmo. Falaram não tem comida e vocês já podem ver o que é que aconteceu. Como é que se faz uma tour? Matouro. Hã? Não, você mostrava o vídeo da casa, não é que você explicamos. Mas os cantores quando fazem turnê, não mostram casa, mostram show. Olha, viemos pra esse canto aqui. Esse canto aqui é um canto propriamente que eu vou estar muito preto. Mas é um canto onde só tem, só tem tralha mesmo. Vocês não imaginam o que que tem aqui. Esse canto aí é onde ele tá filmado agora. Só tem tralhas. E é onde era o meu estúdio. Mas infelizmente minha mãe viu que... Epa, eu sou um... Falou, vai ser dispensa, sai dali. Se você está gostando do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu like. Esse aqui é um local onde eu fico a maior parte do meu tempo. O Leo agora deu uma ideia. Vai ser o último sítio que eu vou mostrar. Vamos. Eu tô me sentindo muito sozinho aqui em casa. Eu não vivo sozinho, vivo com mais pessoas. E o meu irmão vai tomar posse do vídeo, tá bom? Ele vai apresentar a minha humilde sala muito grande. Vocês não imaginam no quanto a sala é grande. Então, meu irmão vai apresentar aqui. Eu sou o Ivan Miranda. Fala! Eu sou o Ivan Miranda. Pra quem não me segue no Instagram. Fala no Oticenso. Tá passando, me segue. Vou apresentar a linda casa da minha mãe. Essa é a televisão que compramos o ano passado. E se você fala, meu? Falou, falou. É assim, é assim. Que viagem é essa, velho? O meu irmão é um pouco feio. Você que é feio. Você é feio. Não é você. Não, tá bom. Nós dois somos... Não, você é feio. O meu irmão é feio. Continua a apresentar. E aí? Fala aqui, não. Oh, meu Deus. Ele não sabe o que vai falar. Então, eu vou continuar aqui a gravar pra vocês. Essa aqui é a sala. Como vocês podem ver, só basta eu ter um passo daqui. Que eu saio da sala de jantar. Pra ver aqui na sala de estar. Que é a sala de jantar. E provavelmente, dificilmente, nós jantamos aqui. Porque, vocês sabem, né? Todo jovem assim, quando se serve, gosta de ir no quarto. Gosta de se prender no quarto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pra pensarem que minha casa é bem grande, né? Então, esse aqui é o canto que dá pra sala de... Eu não sei, é desnecessário isso. Outra coisa. Aqui, essa janela aqui, eu já mostrei pra vocês quando eu tava aí fora. Se você olhar muito bem, se você prestar muito bem atenção ali. É aí fora onde eu tava. Há uma curiosidade que eu acho que vocês devem saber. Essa aqui é a minha sala. Pra quem não conhece. Provavelmente, pra algum de vocês que vim me visitar aqui. Eu não vou vos receber. Pra uma mansão, se é mesmo mansão, tem que ter uma ventoinha. Tem que ter um ventilador. Tem que ter isso. Senão, nenhuma mansão, tá aqui. Meu ventilador. Olha, a história desse canto é muito bonita. Porque ninguém pensava que isso era um canto. Tem um dia do nada que, tipo, meu irmão veio e falou. Mãe, mamãe, tem um canto aqui. E começamos a chamar de canto. Esse aqui é o canto da casa. Tem uma coisa aqui que vocês devem ler. É só um conselho ou aviso. Lavar sempre as mãos antes de comer com sabão. Não, não mostra mais, não mostra mais. Não mostra mais, toma. E se inscrever antes de gravar o vídeo, Ivani. Você se inscreve, porque isso é assim. Aqui é uma área onde eu gosto muito. Sou madrugada mesmo, que eu gosto muito dessa área. E a minha irmã vai apresentar pra vocês. Porque sabem, eu não vivo sozinho. Olá, pessoal. Daqui pra lá, o Cervana Miranda. Vamos apresentar a nossa cozinha. Aqui tá o nosso fogão. Aqui só tem gelo. Você tá abrindo isso aqui? Não tem gelo. Não abre, não. Eu vou dar uma loisa. Aqui é o separado onde fica as frutas. Olha, pessoal. A cozinha é muito grande e ela tá gravada, parecendo que é pequena. Temos aqui batata frita com frango, arroz com feijão. A cozinha é muito pequena, então não tem muito o que falar. Temos outro espaço aqui da casa. É onde eu vou mostrar pra vocês. Não, não propriamente eu. Outra minha irmã vai mostrar pra vocês. Porque nós somos os... Onze. Só pra não esquecerem, pessoal. Quem quiser ver aquele outro lado, deixa o like. Enquanto eu tô falando aqui, vocês nem deram conta que tem alguém aqui embaixo. Porque a minha irmã, ela é a mesma assim. Quantos anos? Oito. Enfim, mentira. Oitenta e um. Que vai apresentar o quarto pra vocês. Toma, vai. Presente. Esse é o maravilhoso quarto das minhas irmãs. É um quarto desarrumado. Porque vocês sabem, a mansão sempre tem que estar desarrumada, né? Então é mais ou menos isso. E posso, meu. E é isso. Não tem muito o que mostrar. É mais ou menos isso aqui. A minha... O quarto delas. A minha casa é repleta de espelho. Porque vocês sabem, né? Tem que ter sempre espelho pra... Nos ver como é que estamos durante o dia. Se bem que eu já começo a desviar o espelho. Porque todos os dias eu tô feio. Então fica... Ah, tem espelho aí. Vou desviar sempre. Vou mostrar o quarto de banho. É um quarto de banho muito grande. Vocês não imaginam. Aqui tem banheira, meus. Sabe daquela banheira do quê? Da... Do... É que série que tem? É que novela? Desejo do Sombrio. Essa aqui é a minha casa de banho. É aqui onde a magia acontece. Tais a rir. Eu falei magia acontece. Tais a rir. Qual magia? Magia. Qual? Do Airyport. É sério, é sério. Não, mas sério. Mas sério. Aqui é onde a magia acontece. Vocês não sabem. Principalmente aqui. Aqui. Tá vendo? Olha a noja. Então, olha. Esse aqui é o meu quarto de banho. Maravilhoso. E aqui é onde a magia acontece. Como vocês podem ver. O nosso chuveiro tá aqui. E a nossa banheira tá aqui. Basicamente isso. Então, olha. Vamos vir pro último sítio da casa. É o último sítio onde eu queria vos mostrar mesmo como é que é. Siree, Vê. Pra terminar o vídeo. Eu queria mostrar o último sítio da minha casa. O último sítio que realmente vocês deviam conhecer. Não. Tem que mostrar. Você sabe. É tour. É tour. É tour pela minha casa. Bate antes de entrar. Bate antes de entrar. Bate antes de entrar. Não fazem isso. Vocês viram? Bate. Tem que bater antes de entrar. Bate. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Oi. Vocês não... Esse é um quarto. 100% gamer. Vocês podem ver que o quarto é muito grande. Sabe aquele quarto do John Vlogs? É o mesmo quarto que o meu. É o mesmo quarto que o meu. Vou arrumar a cama. Peraí. Pera. Não tem lógica, né? Mostrei, vou de parte que não tem nada a ver. Agora tá arrumar a cama. Vamos fingir que nada aconteceu. A cama já tava assim. Já tava assim. Esse aqui é o meu quarto. A minha zona de conforto. E é mais ou menos esse meu setup. Meu Twitter. Vocês me sigam lá no Twitter. Me sigam no Twitter. Esse aqui é o meu cenário. Pra quem não me conhece ainda. Eu gravo sempre vídeos nesse cenário aqui. E é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui eu me inspirei no vídeo da Eduarda. Pra quem não sabe. Eu tenho um grande crash. É crash ou croche? Crash. Crash, né? É. Mas eu vou chamar de croche pra pensarem que eu tô a mentir. É um grande croche que eu tenho por ela. O que você achou da minha casa? Não, eu tô perguntando dos inscritos. O que vocês acharam da minha casa? Nesses últimos vídeos que eu tô a postar. Muito obrigado pelo apoio que vocês estavam me dando. Mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Portugal. Quero mandar um abraço pra Moçambique. Pra Angola. Pra Santo Amém Príncipe. Até amanhã. Falou.